Tenho memórias muito vivas da minha infância, algumas delas ligadas aos pastores que atenderam a minha família. Não foram raras as vezes em que eu cheguei em casa depois do colégio e o pastor estava lá, conversando com os meus pais, muitas vezes pelo simples prazer de pastorear. A visita destes homens de Deus influenciaram diretamente a minha juventude e eu posso dizer a respeito de um deles que influenciou inclusive a minha decisão de servir a Deus como pastor. Pois bem, chegou a hora de eu fazer uma segunda visita a cada um de vocês. A minha intenção é, antes do feriado de 4 de julho, eu tenha tido a chance de ir à sua casa pra gente poder conversar um pouco, orar e ler as escrituras. O trabalho do pastor está apenas começando depois que ele sobe ao púlpito pra pregar. Essas são palavras da serva do Senhor. O trabalho do pastor consiste essencialmente em pastorear o rebanho. Mais que liderar, mais que administrar, até mesmo mais do que pregar, é pastorear. No pastoreio, as ovelhas são atendidas em suas necessidades específicas. A machucada é tratada, a perdida encontrada. Pesa sobre mim essa responsabilidade com uma solene advertência e uma incrível promessa. Perceba as palavras do apóstolo Pedro. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos pro rebanho. Quando se manifestar o supremo pastor, aí sim, vocês receberão a imperecível coroa de glória. A gente se vê no sábado ou, pra alguns de vocês, daqui a pouco eu tô aí. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.